Música Ok, estamos aqui para começar mais um vídeo aqui do The Sims Free Play no canal do Loogamer2 Vamos continuar com a nossa missão Papai Noel Desaparecedor, parte número 6 Verifique o fogão, seu sim fala com o agente da Bárbara Yaga nos animadores de festa, Miles Green e explica a situação Vamos mandar ela direto para aí, disse Miles, ou Miles, também pode ser Miles Verifique o teletransportador no porão do Papai Noel, faça seu sim verificar esse teletransportador Estamos aqui no porão, vocês estão vendo que tem um teletransportador aqui, eu vou aproximar um pouco para vocês verem O teletransportador, que não tinha nada aqui antes Aí você vai clicar no X, que pode bugar, por isso que antes de iniciar a partir dessa missão Por favor, salve Eu tinha dito antes de começar a atualizar já para salvar antes, porque em caso tem alguma missão com X Ela pode dar algum problema, então vamos verificar Olha lá aqui Encontra um objeto para acordar a Bárbara Yaga, ela gosta de dormir mamãe, ela gosta Vamos ver né Seu sim localiza a Bárbara Yaga no porão, como era de se esperar Bárbara encontrou um jeito mais próximo em que poderia cochilar Deve verá o que acorde essa bruxa cansada, tadinha Vamos clicar aqui Nela em pousar, eu estou para acordar ela A Bárbara está fazendo, tem que jogar água nela Ela está dormindo Vamos ver a TV Aumentar o volume da TV para tentar acordar ela Não, porque ela continua dormindo O que é isso aqui Tocar o aquecedor para acordar Não, ela não acordou Caramba Aqui embaixo não tem Algum jeito Aqui tem fogão Criar aroma para acordar ela Funcionou Fale com a Bárbara Yaga sobre a mamãe Noel Seu sim sabe que a comida é o ponto fraco da Bárbara E o cheiro doce do fogão acorda a bruxa em sua toca Como ela totalmente desperta, agora é hora de pedir a ela a cura da mamãe Noel Tá, é senhora Noel, mas... É, senhora Noel mesmo Mãe Noel e senhora Noel é diferente Pense em procurar trufas Seu sim fala com a Bárbara sobre a febre da senhora Noel A rainha do gelo tem razão, posso preparar uma refeição mágica com os poderes dela Porém, o ingrediente é necessário Trufas Com o seu sim vai encontrar trufas Em um sofá faça seis sims pensarem em encontrar trufas Ou um sim só, né Que tiver, pode... Não, pensar em procurar trufas Vou fazer isso com ela só, mas pode usar seis sims ao mesmo tempo, tá Em sofás diferentes, porque o máximo que a gente tem é três lugares de sofá, né Dois Três Lembrando que a gente tá usando um emulador pra poder gravar essa missão Travando um pouco Mesmo sendo uma missão inicial, assim Uma gravação inicial com menos coisa Ainda continua travando o jogo Não sei, depois que colocaram as graves, o jogo meio que ficou travando Eu não tinha nenhum problema de travação antes Implore para a princesa Depois de pensar muito, o seu sim achou uma solução Porcos são ótimos pra encontrar trufas E estamos em uma fazenda com uma porca Mas se o seu implorar para a princesa, a mini porca Ah, é verdade, parece que alguém tem uma porca aí, meu irmão Acho que a princesa do estilo que tem uma Cadê ela? Ah não, tem uma mini porca aqui Acho que é ela que é a princesa, será? Ah, entendi O nome da porca se chama princesa Como é que eu ia adivinhar, né, minha senhora? Colete trufas Na fazenda do Papai Noel Seu sim implora a princesa, a mini porca Que bufa e diz que escondeu algumas trufas em alguns pontos da fazenda Faça seu sim encontrar os quatro Tá, então Vamos ver se tem algum aqui Vamos tirar esse zoom que é pra gente dar uma olhada Aqui não tem a nada Nadinha Aqui ó, tem outro galho E aqui tem outro galho A gente conseguiu encontrar 10 trufas para a Bárbara Yaga Acho que já temos trufas o bastante para a refeição mágica da Bárbara Pronto Dar trufas Então vamos lá Olha o que está acontecendo aqui Eu acho que a Rainha de Gela Foi inspirada Na Elza É que ela está muito linda A Rainha de Gela é realmente uma rainha Ela é muito linda com essa roupa Queria ter essa roupa, rapaz Muito linda Coletar ovos salpicados Seu sim dá trufas para a Bárbara Que diz que agora pode fazer uma refeição poderosa Combinando o óleo de trufa Com o gelo místico da Rainha de Gelo Enquanto Bárbara cozinha Seu sim pensou no presente perfeito para a Bárbara Ovos salpicados do galinheiro Vamos lá pegar alguns Coletar ovos salpicados Coletar ovos Essas coisas lindas, rapaz As regalinhas Elas fazem a mesma coisa Pelo menos elas saem, né Engraçado Não tem nenhum galo, né Aí você diz Ah, eu quero olhar aqui Como ela está fazendo Ela está para olhar assim Porque se eu tirar desse jeito A gente vai perder o zoom Está vendo? Ah, não perdeu não Que legal Só para variar Só para quantos que a gente vai perder Dar os ovos salpicados Para Bárbara e Yaga Os ovos salpicados Que seus cinco letons São perfeitos A Bárbara pode usá-los Em uma refeição no futuro Vamos mudar para ela os ovos Vão ter presente, né Olha a bola dela Nós terminamos o dia 6 Você concluiu o sexto grupo De objetivos da missão Papai... Espera aí Da missão de Natal Papai Noel desaparecido E recebeu o pacote De cercas de madeira Espere pelo dia 7 Bárbara e Yaga E a rainha de gelas Estão tão ocupadas Trabalhando juntas No fogão Para criar uma cura Para a senhora Noel Volta aqui a 15 horas E 14 minutos Miles consegue Ajuda da Bárbara O cheiro de comida Que tentação Encontrando Trufas escondidas Com a magia Da rainha do gelo A cura mágica É criada Então terminamos O dia 6 Espero que vocês Tenham gostado Deixe o like Compartilhe com os amigos E inscreva-se no canal Eu espero vocês No próximo vídeo Tchau tchau Não esqueça de verificar Nosso parceiro O Omega Chef Ele faz lives Ao vivo Participe da live Com seus memes Ao vivo Se divirta Ele também lê os comentários E atualmente está jogando Força Horizon Até lá pessoal Tchau 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 Tchau